E aí beleza? Vídeo novo iniciando Fernando na área e hoje é meu primeiro treino na academia Hoje eu volto a treinar depois de um tempo afastado da academia devido a um problema na lombar Hoje vamos voltar a treinar e vou gravar tudo aí pra vocês, beleza? Hoje vai ser um treino de peito e tríceps em relação a carga, eu vou manter uma carga leve Eu não posso carregar muito peso devido ao problema na lombar e vamos ver o que vai rolar aí, é nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.